Meu nome é Graziella Faria, eu tenho dois filhos, o José de três anos e o Teo de um ano e ser mãe para mim é a realização de um sonho. Eu sempre tive a certeza que queria ser mãe, era uma certeza da minha vida, eu sempre quis, não só por gostar de criança, mas pela ideia de ser mãe, da maternidade sempre foi um sonho para mim. Minhas duas gravidezes foram planejadas, mas é lógico que fica surpresa, né? A gente esperava uma gravidez, mas não tão rápida, todo mundo falava para a gente que demoraria uns seis meses, sete, e aí no primeiro mês já receber essa notícia deixou a gente assim, num primeiro momento assustado, mas muito feliz, né? Nos dois casos muito feliz. A gestação ela é importante e ela é bonita, né? Para quem pensa em ser mãe, quem quer ser mãe, quem está ali vivendo esse momento, porque é um preparo, é um momento muito longo de espera, ainda mais o primeiro filho, são nove meses, você pensar nisso é muito tempo, você idealizando uma criança, mas nesse tempo muda muito o que você vai pensando, muda sua cabeça, muda seus sentimentos. Quando eu descobri que estava grávida, era um feto, era um bebezinho, mas não tinha nome, não tinha um sexo, não tinha nada. E aí você vai criando aquela expectativa em relação a ele, descobre que é um menino, no meu caso, dois meninos, aí vai descobrindo que é um menino, aí você vai pensando nas possibilidades para ele, você já pensa lá na frente quando ele nascer, vai criando aquele amor maior. Eu acho que na gravidez eu fui perdendo a minha identidade de filha e fui ganhando a minha identidade de mãe. Eu fui deixando de ser a filha da minha mãe, do meu pai e fui passando a ser a mãe de um ser que estava crescendo e que precisava de mim. A gravidez toda é emocionante, não sei se é até por causa dos hormônios, mas a gente fica mais sensível a qualquer coisa. Alguns pontos realmente, sim, deixa a mãe com o coração batendo mais forte. A primeira vez que eu vi o coração dele no médico, a primeira ultrassão que eu fiz, que eu vi aquele coração batendo, falei, meu Deus, tem um neném mesmo aqui, tem uma criança crescendo mesmo. Eu acho que eu vou gostar mais do José do que do Theo, porque já tem dois anos e meio que eu tô convivendo com ele, a gente tem uma afinidade muito boa, nós sempre fomos muito ligados, então eu pensava, eu vou gostar mais dele, não vai ter jeito de eu fugir disso. E quando eu peguei o Theo pela primeira vez no colo, que eu coloquei, olhei ele assim, o rostinho dele, eu falei, não, não tem jeito, eu amo os dois igual, não tem, não tem como falar que amo um ou outro mais, porque é uma coisa que não tem jeito de explicar. Os momentos mais felizes da minha vida, lógico, tem vários outros, mas os mais felizes foram naqueles dois dias, o dia que o José nasceu e no dia que o Theo nasceu. Marcou muito pra mim esse encontro do José e do Theo, porque sempre existia aquela expectativa. A gente preparou muito bem o José, explicando pra ele que vinha ali um irmãozinho, que era o Theo, ele tava na minha barriga, e daí um tempo ele sairia da minha barriga, a gente preparou ele, só que a gente não sabia como seria a reação, ele tinha dois anos e meio quando o Theo nasceu. E aí, o Theo nasceu de domingo pra segunda, e na segunda, o meu marido levou o José pra conhecer ele. Aí foi maravilhoso, assim, porque eu não esperava a reação do José, mas a hora que eu vi os dois juntos e o amor que o José já tinha por ele, antes de conhecê-lo, né, porque naquele momento foi o primeiro contato. E aquele amor todo que ele tinha e todo aquele carinho, aquela compreensão, aquela disposição dele de receber o irmão, aí eu tive certeza. Foi o momento certo, a hora certa e a coisa certa, dar um irmãozinho pra ele. É difícil, né, responder. O que é ser mãe? Eu acho que é dedicação, ser mãe é se dedicar, às vezes até se anular, porque principalmente nesse primeiro momento, né, com os filhos, eles dependem muito da gente, né, eles são, os meus no caso são muito pequenos, então ele depende muito, então às vezes precisa até se anular pra poder atender eles, mas ser mãe é maravilhoso. Eu nunca tive dúvida, desde quando eu engravidei do José até hoje, eu nunca tive dúvida de que é realmente o que eu queria. É você ver que você tá fazendo a sua parte pro mundo, né, eu penso como eu preparando eles pra ser pessoas boas que façam a diferença. Então, eu acho que os filhos, eles são legados nossos. Acho que é a maior obra que uma pessoa pode deixar. Não consigo me ver sem eles, não, não tem essa possibilidade, não posso pensar nisso e pra eles o que eu falaria agora é o que eu falo toda hora, toda hora, até canso eles, que eu amo muito, muito eles. Eles são minha vida, eles, eles, é o que completa minha vida, é o que me faz ser feliz hoje. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.